Ooooooooooo Olá em casa, que é desse jeito que a gente se ama Olá em casa Me enfoguei um pouquinho Oi cara de boi Cortei meu cabelo Na verdade fez mais um mês, mas tá ai né Pra você que não viu, eu to contando Aproveitei também, dei um taco novisum Mudei um pouco o tom E como você pode ver o vídeo de hoje É O Vídeo de Cabelo Peguei todos os problemas que você pode ter com o seu cabelo Caspa, lento, piouche, queda, falta de brilho, ponta dupla Esse é um vídeo bem completo com todas as dicas que você vai precisar Pra transformar o seu cabelo Claro que eu não consegui botar todas as dicas que eu queria Porque são muitas Você quer outro vídeo desse com outras ideias? Já deixa o seu joinha aqui em baixo do vídeo Já se inscreve no canal E ó, o YouTube facilita dessa vez hein Aqui em baixo vocês podem olhar Tem um botão bem grande assim ó, de compartilhar Então já faça a boa ação do dia Compartilha esse vídeo com uma amiga sua Que você sabe que tá precisando de uma ajudinha Que tá gastando uma fortuna pro salão e nada resolve aquele cabelo dela Quem sabe lá não te faz até o bolo Preparada? Vamos nessa E vamos começar com um dos piores problemas que a gente tem no cabelo Que é a caspa Ela fica aquele negócio branco no couro cabeludo Fica caindo no ombro e irrita a gente Então a primeira dica que eu vou dar pra você é Se calme, não se estresse Porque muitas vezes esse problema tá relacionado a problemas psicológicos Então estresse, cansaço Todas essas coisas podem fazer com que piore Então a receita de hoje é pegar duas colheres de óleo de coco Que também é muito bom E mais duas colheres de azeite de oliva Você vai misturar tudo Mas você vai ver que vai ficar meio granuladinho Então você vai colocar 30 segundos no microondas Até ele ficar meio morninho E enquanto ele estiver morninho ainda Você vai aplicar no couro cabeludo todinho E vai massagear, 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 massagear Por um minuto inteirinho E depois vai deixar 20 minutos reagindo lá Vai assistir uma novela e deixa lá no cabelo Enquanto 10 a 20 minutos você vai escovar o cabelo E aí você vai lavar com o shampoo que você acha muito bom Faça isso duas vezes por semana E se o problema persistir, procure um dermatologista Se o seu problema é falta de brilho e excesso de frizz Aí vai uma receita bem power Primeiro pegue uma máscara muito boa de cabelo A melhor que você tiver Essa que eu tô usando é instantânea da The Self Hair Ela é muito boa porque ela tem esse efeito teia Porque eu já vou explicar pra vocês como funciona Coloquei também duas colheres de açúcar mascavo Mas se você não tiver açúcar mascavo Pode colocar açúcar normal mesmo E também uma colher de azeite de oliva Misture muito bem De preferência usando uma colherzinha de plástico Ou de madeira Não coloque colher de metal Porque ela mexe com a estrutura do óleo Depois disso no seu cabelo Já lavado com shampoo bem limpinho Você vai começar a aplicar a máscara Passe mecha por mecha assim Levando lá da raiz Sem encostar na raiz Até as pontas por todo o comprimento E você vai fazendo esse movimento com as mãos Que se chama enluvar Ele vai fazer com que o seu cabelo Pegue toda a estrutura que precisa E que penetre muito bem o creme E que ele aja da melhor maneira possível Você vai massagear ele ali ó Por uns 3 minutos Depois vai deixar agir por mais 10 minutos E aí é só enxaguar e passar o seu condicionador de costume Vai ficar muito bom o seu cabelo E ele vai ficar com um controle de frizz E muito mais brilhoso Quando o assunto é dupla Só é bom quando a gente tá falando de dupla sertaneja né? Ah que engraçado Aquela piada que não pode faltar entendeu? Agora Tudo bom Agora quando o assunto é cabelo Fia chora Se você já teve problema com pontas duplas Com certeza você já ouviu falar Tem que cortar Porque não tem solução Na verdade eu também pensava isso Até receber esses produtos da The South Hair Que pra ser sincera Na primeira vez que eu vi Eu não dei nada pra ele Mas eu resolvi testar mesmo assim E eu fiquei chocada na VR Sério gente eu gostei muito Muito mesmo Você precisa conhecer essa linha Ela é feita com óleo de café verde Óleo de macadâmia Que tem propriedade hidratante Antioxidante Anti-envelhecimento E sabe aquele efeito Thea que eu falei agorinha pra vocês Que tem na máscara deles? Então, ele serve pra nada mais nada menos Do que remover e prevenir pontas duplas Oh 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 É um produto muito revolucionário mesmo Outra coisa legal É que se você não tem paciência de ficar uma hora com o produto na cabeça Ele reage em apenas 3, 3 minutinhos Porque ele tem ingredientes que deixam mais rápido o processo de absorver no fio do cabelo E faz com que essa absorção seja mais profunda Então não é aquela hidratação que vai durar só 2 dias, sabe? É aquela hidratação que vai durar mesmo, que vai transformar o fio Ela tem aminoácido, tem proteína, tem tudo isso que é de bom Tem extrato de quiabo, aloe vera E o cheirinho, gente, dura muito tempo Eu fico tipo, ai, que bom, que coisa boa Que maravilha, gente, sério, eu tô apaixonada por esse produto Amor, I love you Amor, I love you Eu vou deixar o link da loja aqui no box de informações Eles entregam pra todo o Brasil e o preço é bem em conta, gente Então, ó, pode ir sem medo Confia porque eu testei e eu garanto, gente Funciona mesmo Se você notou que seu cabelo anda meio tristinho, sem vida, cabisbaixo, quebrando um pouco Essa receita é pra você Eu tô colocando 2 ovos crus inteiros 1 colher de azeite de oliva E 2 colheres de vinagre de maçã Se você não tem vinagre de maçã, você até pode colocar outro vinagre Só que não vai funcionar tão bem Mas funciona, né? Vai lá Mexe, 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 mexe tudo Até ficar o amarelinho, bem homogêneo O máximo possível, né? Porque tem óleo, não vai misturar tanto assim, né? E depois você vai aplicar nos seus cabelos limpos Vai passando ali, ó Pode passar na raiz, não tem problema Vai passando até o comprimento E massageia, massageia bem Massageia por pelo menos 1 minuto Deixa agir ali, ó, por mais uns 3 minutinhos E aí você enche a água, lava com shampoo Porque o cheiro, ó, não é lá aquelas coisas, né? Então a gente tem que lavar bem depois Passa o condicionador, passa o creme E você pode fazer essa receita duas ou três vezes por semana Sem problema Se o problema for oleosidade Pegue uma maçã Estou pegando uma maçãzinha ali, cortando no meio E você pode fazer de duas maneiras Você pode raspar como se fosse papinha de neném ali Bem devagarinho Né? Se você tiver paciência Ou você pode tirar a casca e bater no liquidificador Já com meio copo d'água Se você raspar, você acrescenta meio copo d'água depois De preferência, água filtrada, tá? Espreme ali meio limão também E você pode fazer de duas maneiras Uma é pegar essa mistura e colocar no borrifador E depois quando seu cabelo já estiver úmido Você vai borrifar no seu cabelo E deixar alguns minutinhos ali Uns 3, 5 minutinhos e enxaguar Ou você pode jogar direto no cabelo Só que aí a receita não vai render tanto, né? É uma... tem que fazer isso daí e usar tudo, né? Enxague bem o cabelo Penteia pra sair qualquer pedacinho de maçã E pronto, você vai conseguir controlar a oleosidade do seu cabelo Vai deixar ele bem hidratado E não oleoso Porque uma coisa não significa que seja outra, né? Essa receita é bombástica Primeiro eu peguei duas colherzinhas Do nosso creme instantâneo Da The Self Hair Maravilhoso Também coloquei ali, ó Duas colheres de café solúvel O café ele é maravilhoso Primeiro pra ajudar o cabelo a crescer mais E também pra dar força E evitar que seu cabelo fique quebrando Igual um louco Porque a gente não gosta que cabelo quebre A gente gosta de cabelo macio e sedoso Coloquei também ali, ó Duas colheres de geleia real Que é tipo mel Só que não é mel Mas se você quiser botar mel E não tiver geleia real em casa Pode ser também Coloquei também Uma colher de azeite de oliva Que a gente já sabe que é maravilhoso Divo E misturei Por que eu usei café solúvel? Porque ele não vai deixar tanto resíduo No seu couro cabeludo Se você usar café normal Vai ficar umas bolinhas de café ali Que vai ser mais difícil de tirar Se você quiser usar Tudo bem O efeito vai ser o mesmo Eu misturei ali bem De preferência Deixe essa máscara aí, ó Descansando por uns 10 minutos Pro café solúvel se dissolver Um tanto, pelo menos Depois disso você mistura de novo E passa em todo o cabelo Essa mistura você pode passar no cabelo inteiro Tanto no couro cabeludo Quanto nas pontas Quanto no comprimento Em tudo E aí Eu peguei uma folha de papel alumínio E enrolei minha cabeça nela E deixei ali A cabeça na folha de papel alumínio Por meia hora Passou meia hora Tira a folha de papel alumínio Enxaga o cabelo E já é Passa seu condicionador Faz umas coisas normais E aí você vai ver que seu cabelo Vai estar, ó Transformado Muito mais forte E se você fizer isso Pelo menos uma vez por semana Você vai ver que seus cabelos Estão crescendo em uma velocidade Pelo menos do dobro Do que ele crescia antes E aí, gostou das dicas? Um beijo! E aí, gostou das dicas? 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 E aí, gostou das dicas?